fala aí galerinha tudo bem com vocês aqui quem fala é o rica estou novamente trazendo um vídeo do game dragon age inquisition hoje vou trazer uma um complemento um dlc dele que chama mandíbulas de hakon para começar vamos passar um trailerzinho desse dlc e depois vamos para o game 800 anos atrás o último inquisitor procurou um grande dragão nossa busca para o encontro nos levou aqui nós nos encontremos hostil avar para o norte eles se chamam de jovens de hakon anos atrás os jovens de hakon fizeram o mesmo eles trouxeram a vida para destruir os lowlands agora eles poderiam libertar e começar novamente a legend speaks of the last inquisitor who fought to save our lands from your god hakon it's time for me to do the same blood will spill before the new moon lowlanders i am the breath of winter the cold wind of war join me in battle and die this beast will wreak devastation across all air unless we stop it now bom é isso aí galerinha vimos o trailer então vamos começar esse dlc a mandíbula de hakon é eu já tinha finalizado o game pra quem viu também no canal e já faz um tempão eu preciso até pegar o jeito de como jogar novamente assim que eu finalizei o game é passou todos os eventos os personagens eles tinham não eu ia falar desaparecido mas na realidade somente o sola tinha ele tinha sumido aqui da equipe agora novamente ele apareceu então talvez esse evento aconteça antes da batalha final que tivemos aqui em inquisition uma prova disso é que novamente foi liberado a missão destruição para o mundo conversa com os especialistas na sala de guerra é hora de se preparar para o confronto final com o corfeus ou seja ele novamente liberou a missão final para mim é executá-la ou seja provavelmente essa missão ela não acontece depois da batalha contra o corfeus e sim é antes olha aqui o mandíbulas de hakon o professor bram em kenrick da universidade de orlais mandou notícias para a inquisição ele acredita que uma área remota conhecida como bacia gelada contém segredos contém segredos que podem beneficiar tanto as pesquisas acadêmicas quanto a própria inquisição isso pede uma investigação mais profunda poder necessário 8 já temos e a missão é investigue a bacia gelada na mesa de guerra e é isso que nós iremos fazer ou seja o game ele deu uma atualização aqui ele retrocedeu um tempo apesar de ter retrocedido eu vi que as mesas da festa assim tá aqui a toda os enfeites da nossa área aqui estão exatamente como tava no final do game então vai entender né é espero que o som galera esteja bom eu tô testando uma nova placa de vídeo e um novo microfone aparentemente era pra ser melhor do que as gravações anteriores eu até esqueci o caminho aqui nossa aqui é pra ir pra os aposentos putz que vacilo mas espero que esteja melhor o som galera espero que esteja também na altura adequada em relação ao vídeo não sabe como que é quando você começa a testar um negócio novo né então é você não tem certeza demora um pouquinho pra ficar ok as coisas eu realmente esqueci o caminho nossa ali dá na grama aqui é uma escada putz era essas do meio aqui deixa eu ver aqui nossa faz muito tempo que eu não jogava galera nossa bastante tempo mesmo eu finalizei o game um tempão e dividi em diversos vídeos e aí foi saindo aos poucos pra vocês enquanto eu estudava pro meu TCC não sei se vocês lembram e quem acompanha a série no canal viu que eu comentei coisas desse tipo ah inclusive a Cassandra também tinha saído da nossa equipe quando nós finalizamos o game porque ela acabou se tornando o papa deles lá esqueci o nome vamos ver em orlais aqui tem investigue as estranhas marcas de giz impeça a guerra de nevara e tevinter vamos ver em ferroden distraindo soldados montanhas geladas investigue a bacia gelada essa é a missão principal provavelmente as outras são missões cronometradas vamos ver é uma missão cronometrada e a Liliana e a Josefine pode fazer investigue as estranhas marcas de giz conhece esse sinal? um triângulo apontado para baixo atravessado por duas linhas onduladas uma sentinela o viu desenhado em giz em um muro ruínas perto dos nossos postos avançado uma pesquisa superficial sobre o símbolo não revelou nada os arquivistas ainda estão procurando a Argenta acha que viu o símbolo ou algo muito parecido com ele rabiscado em um livro contábil da condessa de Bayard uma busca foi feita como ordenada quase todos os nossos postos foram marcados desta maneira muitos acreditam que estamos sendo observados a que fim não sabemos vamos mandar a Josefine para fazer essa missão e vamos ver qual é a outra aqui essa não tem como tinha né provavelmente só a Josefine poderia só que já direcionamos ela infelizmente aqui deve ser uma outra aqui vamos mandar o coolem distraindo os soldados montanhas geladas uma carta entregue por um pássaro mensageiro bom vamos mandar o coolem não vou ficar lendo não porque para não ficar tão longo e aqui vamos investigar a bacia gelada ligações para embaixadora para a embaixadora Josefine agradeço muito pelas suas correspondências anteriores confesso que é difícil fazer as pessoas de Orlais levarem essa descoberta a sério devido aos eventos recentes mas tenho certeza de que a exploração da bacia gelada trará descobertas históricas que beneficiarão tanto o campo acadêmico quanto a inquisição sendo um apoiador leal é uma honra trabalhar com uma companhia tão boa nesta ocasião histórica atenciosamente professor Bram Kenrick Universidade de Orlais é isso aí investigue a bacia nós exploramos a região e montamos acampamento o professor Kenrick fez os batedores reunirem tudo que puderam encontrar até agora encontramos muitas fivelas antiquíssimas tomara que isso renda algo mais emocionante quem vier para cá deve preparar para uma fauna hostil e avares furiosos este lugar é perigoso batedora Hardin você gostaria de reunir seu grupo e ir para a bacia gelada agora? a equipe toda montada como? na última vez depois de ter finalizado o game descobrimos que o Sola era um salafraio então por isso ele não vai ser nosso mago o Vark vai para variar né a Cassandra vai e precisamos de um mago Dorian isso aí você mesmo confirmar e vambora uma paisagem bem bonita de fundo olha show de bola aqui em e vamos ver se essa DLC é grande e quantos vídeos vai render o que me motiva aqui é que pelo jeito essa DLC tem um dragãozinho a mais para enfrentarmos a mais para enfrentarmos o professor professor Kenric teaches at the University of Orlais eu fui para um progresso de interesse de Starkhaven enquanto no Val Roya eu encontrei algo incrível Depois de 800 anos, nós podemos poder determinar o último lugar de restante do Inquisitor. Os textos dizem que Inquisitor Emeridan era um dragão-hunter que desapareceu na última expedição dele. Sim, exatamente. Eu vejo que você já leu Lutrec's precursores para o Chantry. Inquisitor Emeridan se deslizou um pouco antes de que o Nevaran Acordo trouxe os Seekers de Verdade para o Chantry. Ele procurou demônios, dragões e apóstolos apóstolos em um tempo antes de que os templários existiam. Eu estou por história, se isso significa curar o equipamento de um famoso demônio-hunter. Se o último Inquisitor foi morto por 800 anos, é só que hoje a Inquisição possa encontrar ele. Seu escuta-se encontrou artesfatos da área. Eles podem nos ajudar a descobrir o que Inquisitor Emeridan estava fazendo. Eu tenho notícias também. Nós encontramos um hostil Avar no norte. Eles se chamam de Jaws de Hakon. Fissura na zona alta. Precisamos estabelecer seis acampamentos. Vamos relembrar. De técnicas. Eu acho que está de boa. Só vendo... Nós estamos no nível 24. As armas que cada um está. Nossa, olha a Cassandra, mano. Que louco. O Dorian. Também está muito louco essa roupa dele. Puts. Bom, pelo jeito todos estão bem equipados. Era isso que eu queria confirmar. foi tão fácil. Depois de 800 anos, podemos apenas procurar trancos. Bando de enchantmentes, a roupa e a leia terá muito tempo que se derrotou. Só o metal e a pedra permanecem reconhecíveis. Complicando isso, são as peças recentes que o Avar deixou atrás, e, claro, as peças antigos que se tornou para o Tevinter. Fortunately, graças a alguma periade específica, eu consegui trancar a nossa última inquisitor. Você me perdeu. Você diria que um balão era um balão. Mas desde que as pessoas começaram a usar armas, eles estão adicionando eles. Uma parte aqui tem um dragão engraçado. Com os alos dos metais usados, é claramente Tevinter. E este é usado a clasp que não foi inventado até o início do Império do Olesian. Quando se trata de pesquisa histórica, você pode dizer que nós temos que descanso. descanso. Você disse que eram peças voltando ao Tevinter. Sim. E enquanto é raro ver Tevinter ruínas tão longe do sul, o Imperium tinha uma espécie de alguma forma aqui. Eles talvez construíam isso como um ritual. ritual site. Não sei o valor militar que poderia ter. Em qualquer lugar, isso mudou a pesquisa um pouco, mas eu comprei por isso. O que você tem, professor? Tudo isso agora apresenta ao do sul, não é muito para o sul. Houve algum tipo de batalha perto da da luta. Eles estavam em um descanso. Os escutores reportaram uma isla perto de um avar pesquisa. Mas Avar não dizia muito sobre isso. O que faz você pensar que o último Inquisitor estava lutando? Há um clasp comum com armazão. É claramente torn. Isso acontece apenas com um pesquisa como grandes ou um ax. E aí há a garota. Silvão com um estilizado pão de e uma inscrição que escreveu Cordilis. Essa garota tinha que ser um descanso de Cordilis Dracol, primeiro emperor de Orlais. Não ninguém perderia uma coisa pode dizer sobre Avar pesquisa. Não muito. É o Avar não esses jovens de barbaros. Segundo os escutores eles não diziam muito sobre a área. Provavelmente uma superstição. Eu procurarei para essa isla e ver se tem algo útil. Excelente. Eu continuo estudar o que foi encontrado. Com sorte nós vamos encontrar algumas respostas. Também uma de meus assistentes coletor estava investigando uma nova estrutura para o norte. Não estou segredo que está relacionado à nossa investigação, mas não poderia desculpe desculpe com desculpe 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 uma maneira de chegar nessa ilha o mistério dava sigelada missão completada aqui troca estou só relembrando galera qual que é os comandos e aqui é o mapa entendi esses negócinhos de lê é muito importante bem interessante também porque dá uns pontinhos a mais de experiência deve estar alguma coisa aqui em cima só dar uma exploradinha aqui como sempre muita informação bastante galerinha para conversar nossa nem vi como que está a questão dos itens quantos itens que bom temos bastante espaço Ainda com tantas perguntas. Ninguém levou minhas ideias seriamente até que a sua Inquisição se tornou. Eu escrevi Ambassador Montellier, e... Bem, estamos aqui. E o que você precisa fazer agora, professor? Eu gostaria de descobrir o que está na isla do sul-oeste. Nós sabemos que o Inquisitor estava na área. A senhora Harding mencionou a Avar na área que não são hostiles, mas eles não falam sobre a isla. Entendi. Pro sul que existe uma ilha. Opa, mais pontinho. Vamos acabar chegando no nível 25, hein? Que beleza. Aqui, pelo jeito, não temos mais nada. É... Esse é o acampamento. Vamos sair do acampamento. E encontramos já duas áreas de 22. Que isso que está se movendo é um porquinho, né? Se a galera detonou o porquinho. Coitado. Uau. Mais outra área bem top, hein? Que beleza. É, o sul é pra lá. Inclusive, é seguindo esse rio. Deve dar na... Tal da ilha que nós temos que encontrar uma forma de ir pra essa ilha. Vou tirar aqui da tela essa informação. Já liberamos diversas missõezinhas aqui, hein? Bom, eu já sei que eu tenho que ir pra ilha. Não quero que fique aparecendo toda hora, né? Nossa, essa água tá meio tensa, hein? Vamos ver qual que é o minério que temos por aqui. Tem umas criaturas ali. Vamos ver se... É uma criatura nova e conhecida. Ali deve ser um inimigo. É um Gurguts. Nossa, deu bastante experiência. Ainda bem que temos um nível já bem... Bem seguro, né? Pele de Gurgut endurecida. Ainda bem que nesse momento que recebemos a DLC nós esgotamos tanto o game que... Eu acredito que não teremos muitos problemas nessa DLC. Tem muito desses porquinhos da Índia gigante, ó. Opa, tem um gigante ali. Interessante. Vamos pra cima do gigante. Será que é um tipo diferente? Gigante do gelo. O nível do gigante é 24, mano. Ou seja, vai dar um pauzinho legal, hein? O gigante já tá no nosso nível. Isso é pra... Pra facilitar o barato, né? Nossa. Super violento o cara, velho. A Cassandra já tomou aqui, já. Nossa. 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 Galera, o bicho tá pegando aqui, hein? Nossa. Que gigante poderoso, mano. Vai dizer que eu tinha que ter ataques de fogo pra vencer esse gigante do gelo. A fraqueza dele é... Vulnerável ao fogo, resistência ao frio, então ataques gelados sem chance. Mano... Tá... Tá tenso, hein? Nossa, rapazinho aqui. Vou jogar com o Dorian. Vou dar uns ataques de fogo do Dorian. Ah, eu acho que eu tô com um cajado de gelo pra ajudar. Tomar um desse? Cara, ataques de gelo não vai dar em nada. Vamos... Travar o tempo aqui. E usar ataques de fogo. Que é o que dá. O gigante aqui vence... Olha, o gigante congela, mano. Olha, olha, olha... Levante Cassandra Já caiu de novo Vixe, o Vark já era E eu daqui a pouquinho também Levanta, Phil Vamos lá, Cassandra Minha nossa Caraca, mano Esse gigante é imortal Vamos lá Minha Nossa senhora Minha nossa Vamos com calma que nós vamos derrubar esse cara E aí E aí E aí E aí E aí Até ferrou né, mas tudo bem Até ferrou né, mas tudo bem Não, essa luta não vai acabar aqui, né? Nossa, nem ferrando. Eu falando que não ia talvez ter dificuldades para enfrentar. E o cara me detonando aqui. Ferrou, ataquei o porquinho da Índia. Porquinho da Índia nervoso é fogo. E o cara me detonando aqui. E o cara me detonando aqui. E o cara me detonando aqui. Uau Minha nossa Ah, vou deixar o porquinho da índia Pra vocês, mano Porque essa batalha foi louca Velho Nossa Consumiu mó tempão E eu subi de nível ainda E olha, já tem Nossa, dois bichos aqui perto Tô vendo que essa DLC aqui Não vai ser de boa não, hein, galera Nossa Sai fora Deixa eu levantar a Cassandra aqui Você vai ver Mano, esse bichinho aqui Também é forte pra caramba Puta, não era pra bater no porquinho Da índia Vou levantar a galera aqui Nossa, o porquinho da índia Tá enfrentando um bicho ali Nossa Se não fosse a Cassandra Pra garantir o negócio aqui O porquinho fica nervoso, velho E fica mó forte Enquanto isso Nossa, o porquinho matou o dragão Lá na frente Nossa, vim pra cá O outro porquinho apareceu Minha nossa Minha nossa Até os porquinhos da índia aqui É É tenso Acabar com esse porquinho aqui Antes de finalizar o vídeo Porque Até parou o tempo Porquinho do caramba De boa Se ataca Galera, volta pra cá Manter posição Atacar meu alvo Recuar Atacar o porquinho Atacar o porquinho aqui É loucura O porquinho matou um dragãozinho Daquele Pele áspera Olha Quanto item aqui De quanto bicho Daqui deve ser do gigante É Deu uns itens Olha Deu uns itens Meio cabuloso Aqui Minha nossa Bom, galerinha Vamos ficando por aqui Nossa Como vocês podem Ver Assim Nem adianta Estender muito Porque Só aquela batalha Com o gigantinho Ali Foi Tensa mesmo As criaturas aqui Estão muito fortes Então Provavelmente O intuito mesmo Dessa DLC É ser jogada Depois que você Já tem um nível Adequado Provavelmente Depois que você Finalize o game Porque Eu estou no nível 24 E O gigante Aqui Estava no 24 O gigante Foi super tenso Ser derrotado Mano Aqui tem um Itenzinho E Eu não imaginava Que ia ser Tão treta Apesar Que eu não estava Preparado Para enfrentar Uma criatura Do gelo Mas assim Não era para Precisar de preparo Mesmo O gigante Não é um mestre De fase Alguma coisa assim Do tipo Então Era para Ser um pouco Mais de boa Mas Ele rendeu Uma luta Como se fosse Com um dragão E muitos dragões Ainda foi mais fácil Do que esse gigante Então é isso aí pessoal Vamos ficando Por aqui E Olha Esses porquinhos Da índia Mó tenso Vencer eles E se você gostou Deixe um joinha Para dar aquela força De sempre E deixe nos comentários Dicas Sugestões Ou qualquer outra coisa Que vocês queiram Se comunicar comigo É isso aí pessoal Um grande abraço Tudo de bom E até os próximos vídeos Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau